Antes de perguntar o lance das brancas, o que vocês percebem de estranho feito pelas pretas aqui? Aqui tem um negócio que a gente chama de planos antagônicos. O que é um plano antagônico? É você falar que faz uma coisa e você fazer outra. Por exemplo, eu falo para vocês fazerem tática todos os dias, mas eu não faço, então fica a contrária dizendo. Na Ciclena é muito comum isso acontecer, quando a gente faz um plano e de repente faz outro nada a ver. A gente tem que ficar sempre atento com isso. Aqui o adversário já jogou o P1 de E, não sei se é para E6 ou para E5. E ele jogou G6. Então o que acontece? Quem joga G6 é para tirar o bispo. E quem joga G6 é para tirar o bispo. Só que não é estranho o bispo sair tanto por aqui quanto por aqui, né? Será que precisava ter as duas opções? O último lance foi G6 aqui. Com isso, ele deixou tudo isso aqui de casas pretas fracas, né? Essa aqui não vou considerar que sempre fica fraca. É, ficou flexível a posição. Só que fica flexível demais. O seu bispo fica flexível para o seu adversário também. E aí, qual que é o lance das brancas que permite tirar perfeito dessa gafa do adversário? Sim, aquela questão quando fala se ela tem que punir o adversário na abertura. Você só consegue punir se você perceber isso. Não, acho que é só a coordenada que não está batendo aí. Esse lance não é de bispo. Exatamente, Marcos. Cavalo B5 é uma das opções. Pela máquina, a máquina quer jogar cavalo C3 e depois cavalo B5. Mas eu estou sugerindo cavalo B5 direto. Eu acho o lance mais tranquilo de visualizar. Por quê? Agora, o seu adversário tem muita dificuldade de seguir jogando. Por exemplo, se jogar lance como D6, você pode mandar bispo F4 e começar a bater no P1. É muito chato isso. Se o seu adversário jogar bispo cheque, você joga aqui cavalo C3 e depois está jogando A3 aqui. O que eu acho que pode ser o lance que talvez o jogador de preto pode fazer é se dar uma cheque e ter o mesmo cavalo aqui. E jogar 6, por exemplo. E aí, qual a sugestão de vocês? Qual a sugestão de vocês? Cavalo D6. Vamos supor que o adversário capture e dama captura. Ele não está podendo rocar nessa posição. Vamos supor que ele jogue dama F6. Agora, uma pergunta importante. A troca de damas é boa ou não é boa? É que pode ser que tenha uma questão de estilos de jogadores, mas vamos ver se eu convenço vocês na minha ideia. É, uma pergunta. Se trocar as damas, quem está melhor? É. F5 perde o peão. O peão captura. As brancas têm pelo menos aqui duas vantagens. Uma delas, como vocês citaram, o peão de... Na verdade, tem... Não, eu vou falar duas vantagens para não ser injusto. Exatamente. O Carlos matou aí as duas vantagens, né? Primeiro, o peão isolado. E segundo, o par de bispos. Assim, essa é uma posição que eu trocaria aqui e jogaria dessa maneira. Sem dúvidas. Agora, o foco vai ser atacar esse peão. Tirar casas do cavalo. Por exemplo, como F3. Tirar casas do cavalo. Desenvolve o bispo. Pode fazer um rock longo, talvez. E você vai melhorando pouco a pouco a posição. Tem muito buraco aqui também. Viões em casas brancas. Ah, deu uma travada aí? Voltou já? Beleza. Gambito da internet, né? Eu estava comentando que a posição está muito favorável para as brancas. Tem um par de bispos. Tem muitos buracos aqui acontecendo. E está bem confortável aqui a posição do lado das brancas, na minha opinião. Acho que seria uma posição bem confortável de jogar. Se você tiver insegurança, tem uma aula só de par de bispos em posições nesse estilo aqui no treinamento. Está lá no módulo de finais. Tem lá par de bispos. Também tem o bispo contra cavalo, que também é interessante. Vale bem a pena. E aí E aí E aí E aí Obrigado.